Música Charo que é a maic, a minha sapa de boflá e que represento Música Ta paper me ta busca, ah 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 Barra nantimi de flow me mami basqui wakia Sercami no binky band com mucha, ah ah Su uoig repiloc na a mi eti mie de a Sercami de caia bom po confia, ah 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 Pensei de Rode Maclina, vou que ressa na minha lomba O que está paper que me está buscando Ah 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 Para não te me de flow me, mas me baste o aquear Sercar-me no binky band com o mocha Ah 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 Subou e grep e loco, na minha e-te-me é de aça Sercar-me de um caia bom para confiar Ah 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 Pensei de Rode Maclina, vou que mais destrape do cânio Mas ali é gai fake Nike atrás E na minha e-mai de pop do leão Mas ali não me feia de mena grande Mas ali é o que o tronso do Fruz, mas ali É, eu choro que ele é Mike Bumis, a baríba foi live Let's go Papo é quente ru, papo é quente quem Bula badem, olhos contra mim, olhos contra tu Hopi enemies, roupa confiões Sempre queda true, mina braga buff Não tem brigadiers, bula cruza tu Bora manes cruz, miti hopi goons Queima hopi toons, sempre quer essay Nunca na minha wane, siga queda plane Não me enganei, mil a lota racks, mil a lota stack Poco ponho peps, chique coming back É, Bumis, a Choro é a Suvil, represento Polícia, me dá dó, se tem bloco, não tá toco E um copo, que da fuck não? Boa frena, tá toco, mas se lá se beu Nenho com a waa, ela ron Não se trapo no fono, me tem um galho Rope que tu reset, me tá on Não se trapo, quem vão, pra bucar o mani E eu abo checo, um gono Bim back e a drill, barra não tá peligros Lá que flúor, que dá trilho Muitos pitri bepelos, ruma te que te abeniga Sem chão, vira chelo Polícia, me traço, não tá para pra não Muitos pitopi gás Ata rante com o primo, com o polícia Não traço, corre ronde e casa Tu segues, me tá pensa nada Luz, bló, me tá teia banda Uago, bro, é daqui da papia Papia falta, bote, caca, panha Tá parriba, nega, não tem maricada Bim e bom, off, bim com nada Cai duro, perolanta, para É, choro aquilo, mãe Eu nega, easy, vou me ensar Paribu for life Para, para, paranoia Para, para, paranoia Papia, I'm the cash of dinero Mique biba sin miedo Tengo cana que erro Oh Papia, I'm the cash of dinero Mique biba sin miedo Mique mira en zero Tanto brother, não será pensando que não tá passando Tantinho, me tá kifo, mirando com, não tá dreckando Corra, mas que bosse bom, bote em haters, não papeando Droga, ela tá difícil, bote em ama e toco por bando De grecia, situação, de cada malo tem subom Ora, a senhora, chão, pide papo, adeus, perdão Tá de um dia, não comi, misteira, banha, sem abum Pero toco cabeça na alto, passo deus ou sadi Tomei bebida, vira fizz, cura o sonho e cicatriz Se me loto, tenho opção, o rap é bom, a mi loquiz Trai a mone, minta frio, sigo atima, papo, um giz Puto, nega, riba, gril, se é pinça, de trece, é bif Da mi mama, sou mi steam Mi peluna, tem barriga, de chiquita, batarela Mi data sai lo, vira sin Da bita, vira medicina, subi um e coita quima Min boara tem, me cumpri, mi sonho Ribuntari, ma, oi em reta, vira sin Não quero a mim, me que não Me desespero a Deus, se dá-me, se algo malo bem, mai am Da mim mesmo, e tenho que cuidar-me Vou bailar a triunfar-me, tio e mamã Pra me crer, tenho que usar pra mim, romani Mas se quanto conosco, não sei o que Mi estima não, pensa em que tu não, não Permite pregri pra mim, mano Essendo que é da trinta, beijo, estou movendo a chan-chan Se é o que me tosse, ele pa nunca não falta pan Papiam de casa, o dinheiro Me quer biba sem medo Tengo cana que erro Papiam de casa, o dinheiro Me quer biba sem medo Me quer mirar em zero Noi ora para mim, ora me tá morto Na vida bonha, show love de um sorto No rabia, como me dá fit para louco Rebecaia nega, na tonga outro Sa de saca tanto flow, se não te apunho Saca cara de mim, bar eu sei de sonho Mas se nega e se imita, me mostra quem Sua, ganan que toa unga, grana e bote tren Sua, me tá sentindo, me haja, sem mi senso A mim que volve a ser malo, pai um sen Para, para, paranoia Paribu for life